O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai de Araguaína está ofertando mais de 400 vagas para cursos técnicos e também de qualificação. Essa é uma mega oportunidade para você aproveitar. A gente vai falar agora com meu amigo Leandro, vai falar para a gente sobre essa oportunidade. É oportunidade para jovens e também adultos, né? Isso mesmo, Márcia. O curso disponível aqui no Senai hoje, né? Ele está disponível a partir dos 16 anos de idade e para quem está cursando o ensino médio e para quem já concluiu também. Fala um pouquinho para a gente sobre os cursos de qualificação. Os cursos de qualificação, Márcia, ele tem duração de até 3 meses, né? Nós temos os cursos hoje de costureiro, mecânico de manutenção em motocicleta, eletricista industrial semipresencial e nós temos também o curso de assistente de operações logística, que é um curso que está super em alta, né? Nós temos serralheiro em esquadrias metálicas e nós temos também comandos elétricos, que também ele é online, semipresencial. Quem são essas pessoas hoje que podem participar desses cursos de qualificação? São pessoas que já estão no mercado, são pessoas que às vezes já fazem esse tipo de trabalho em casa? Certo. Márcia, esses cursos do Senai, eles são para quem não tem o conhecimento, né? E para quem já tem que se aperfeiçoar também pode estar fazendo o curso. Nós vamos, de fato, preparar essa mão de obra para entregar o mercado de trabalho. E os cursos técnicos? Me fala sobre eles. Vamos falar dos cursos técnicos, Márcia. Eles são cursos de um ano e meio até dois anos, né? E nós temos os cursos de edificações, que é um curso que também está super em alta, mecatrônica e refrigeração e climatização, que é o curso de ar-condicionado e ele é completo, né? Todo curso é de refrigeração. Tem algum tipo de especificação para poder o candidato vir, ele tem que cursar, estar estudando? Márcia, o curso técnico, ele pode ser para os alunos do segundo e terceiro ano cursando e para quem já concluiu, comunidade em geral. Como é que faz para poder fazer a inscrição? Tem que vir aqui pessoalmente? É vagas limitadas? Já tem uma data para poder começar os cursos? Os cursos vão começar, Márcia, agora no dia 20, as vagas são limitadas, né? E para quem não pode estar vindo aqui na escola, pode estar fazendo a matrícula pelo nosso WhatsApp, que é pelo número 3549-2500.